Dramas de casais Um casal que separou e hoje briga pela guarda do filho No meio dessa confusão, uma criança de apenas 6 anos A mãe acusa o pai de não querer mais devolver a menina O pai diz que a menina é quem não quer mais voltar para a casa da mãe O Emanuel conversou com os pais e nos traz as duas versões sobre o caso São os dramas da vida real Agora, aqui no BG No último dia das mães, a Ana passou longe da filha de 6 anos E não foi por vontade própria A b**** vai mais ir Já falei, já está ciente Se quer alguma coisa, se está preocupado com alguma coisa, procura justiça Você já sabe A voz é do ex-marido da Beatriz, Levi Ele está irredutível Eu falei para você, ela não vai mais ir não Já está ciente, já e pronto, acabou Não tem mais conversa Ana e o pai da criança, Levi, se separaram há cerca de dois meses E desde então tem um acordo de cavaleiros A menina fica com a mãe durante a semana E com o pai aos finais de semana A cada 15 dias Mas o problema é que da última vez A menina foi com o pai E desde então não voltou mais Levi não quer entregar a filha para a mãe Ana prefere não mostrar o rosto Não entrega ela, não deixa eu conversar com ela E quando ela conversa comigo é oi, tudo bem e tchau E ele fala que não vai entregar, ele bate o pé que não vai entregar ela Vai entregar a hora que ela quiser vir A mãe alega que o pai da criança já era violento E não aceitou o término do relacionamento de 10 anos Depois de 7 anos veio as brigas, ele não deixava eu trabalhar, nada E começou discussão, briga, ele começou a me bater A Beatriz começou a participar de tudo E eu pedi para separar e ele não aceitava A tia da criança confirma as agressões Nesta terça-feira A família Diana recebeu um vídeo Que surpreendeu todo mundo Nele, a menina Diz que está tudo bem Que não foi contra a vontade dela Até a casa do pai E fala também Que não quer voltar com a mãe Mãe, eu quero ficar um pouquinho com meu pai Porque quando eu fiquei com você Você não deixava nem eu ligar para ele para falar com ele Eu não vou ser sequestrada, mãe A hora que eu quiser ir embora O pai me leva Para a Ana, a criança está sendo influenciada pelo pai Ah, me desabou, né? Porque eu sei que é uma coisa que ela não faria Ela não falaria isso Eu acho que ele que influenciou ela a falar isso Ela não fazia uma coisa dessa O Levi não divulgou o endereço para a família da Ana Então ninguém sabe onde ele está junto com a criança Mas tivemos acesso ao telefone dele Vamos ligar para saber qual é a versão do pai Sobre toda essa história A menina foi para a minha casa passear Se eu dela não queria ir, eu fiz a mãe dela Beleza, até aí estava tudo bem A menina não quer voltar para casa Não, ela não está querendo voltar para casa Um dos problemas, segundo o Levi Seria o atual companheiro de Ana A mãe dela está envolvida com um cara que é usuário de droga A menina chegou para mim Falou que viu ele usando droga A mãe dela não fez nada Levi fala, no entanto, que assim que a filha quiser voltar a morar com a mãe Não vai se opor Então se a menina quiser ir embora, você vai liberar A gente é muito companheira Onde eu vou, ela está junto Tudo que eu faço, o que eu vou fazer, ela está junto Eu pergunto para ela Mesmo ela sendo uma criança, ela era muito companheira Comigo Eu queria você com a mãe de novo Está muito difícil Ana procurou um advogado E deve pedir a guarda da filha A hora que localizar o paradeiro da criança ou o paradeiro do pai Entrar com a busca e apreensão da menor E consequentemente a ação principal é ir para a regulamentação de guarda, visitas e alimentos A intenção nossa não é privar a criança de ter acesso ao pai Mas sim regulamentar a situação dela Essa guerra será judicial Porque Levi também promete pedir a guarda da criança Você pensa em ficar com a guarda dela e ir atrás de uma guarda? Ou você acha bobagem? Não, com certeza Pois é, é triste, como eu sempre digo, entre um pai e uma mãe Entre uma separação, ficam ali as crianças Que acabam sendo também vítimas de toda essa história Do problema do pai e da mãe e tal, enfim E aí eu quero saber do Emanuel Oi Emanuel, são muitos casos desses Como a gente acompanha muitas vezes aqui no Balanço Geral As histórias é aquela, aquilo que eu digo Às vezes as histórias são quase as mesmas E os personagens são diferentes O que mais que você apurou nessa história aí, Emanuel? Bom, o que a mãe diz é que já vinha uma violência acontecendo nesse relacionamento Estavam juntos há muito tempo Dez anos é tempo, né gente? O que aconteceu? A mãe quis terminar com o pai da criança No meio tinha a pequenina que aparece aí na imagem E aí ele não quis de forma nenhuma E agora, de acordo com a mãe, esse pai estaria utilizando a filha Influenciando a filha Colocando coisa na cabeça da filha contra a mãe Então a mãe buscou um advogado Mas o principal problema, Jasson e doutora Márcia É que esse pai, ele é bem Se vê na imagem que aparece a menininha Ela tá com o cabelo escovado Ela tá bem tratada Tudo certinho Mas esse pai não falou pra mãe onde ele tá Não se sabe o endereço Não se sabe nada dele Então esse é o problema É uma mãe, o Jasson, que tá bem desesperada Porque quer ver essa criança E o pai não está dando ali a forma dela ver Oi, Manuel, só pra deixar bem claro Pra quem tá chegando aqui agora Uma hora, mais onze minutos Quem tá ligando aqui no Balanço Geral Esse acordo firmado entre o pai e a mãe Foi feito de maneira informal No fio do bigode Não teve uma coisa oficial Então ela falou assim Olha, você vai me dar de pensão Cem reais por semana Aí a cada quinze dias você fica com a pequena Ele falou, tudo bem Só que da última vez Ele levou a pequena E não trouxe nunca mais O que que ele diz? Que a menina teria visto a mãe Fumando maconha junto com o novo companheiro Já a mãe diz que estava apenas fumando narguilha E a menina não viu Então uma troca de acusações, Jasson A nosso papel no Balanço Geral É colocar os dois lados Mas são acusações fortes De ambos os lados Porque essa mãe diz Encaminhou até a foto pra reportagem Que ele tentou queimar a casa Que a menina estava morando com a mãe Agora a mãe está morando com a Essa mulher está morando com a avó da criança Então é uma confusão, Jasson Que não vem de hoje Vem de muito tempo E essa criança está no meio dos dois Quem será? E com quem será que a criança gostaria de permanecer mais tempo? Nesse vídeo Essa criança é muito clara, né gente? Ela fala Olha mãe, está tudo bem aqui Estou com meu pai Me deixa ficar com meu pai Agora, pra família da mãe É o pai que está na cabeça dela Fazendo com que ela fale isso E aí, doutora Márcia Que situação, né? A justiça tem que resolver, né? Eu fico muito chateada Quando os pais Que têm o direito de se separar E ter vidas novas Eles não conseguem Ter só amor pelos seus filhos E assim ficam utilizando ele A criança tem direito a ter Tanto pai quanto mãe Em que horário estará com um ou com outro De que forma Isso pode ser... Mas é um direito dela Ter esses dois relacionamentos Pra que ela consiga ser uma criança E depois vire um adulto confiante Mas em outro momento Se o Levi, ele acredita que realmente Ele tem direito à guarda E pode ser que tenha, né? Pelos motivos que ele alega Busque sim a via judicial A mesma coisa Nós dizemos pra Ana Busque sim a via judicial Por quê? Porque daí nós vamos ter terceiras pessoas Vamos ter toda a vara de família Nós vamos ter psicólogo e tal Atendendo essa criança Porque o que está sendo feito com a criança É uma injustiça Uma injustiça de colocar ela no meio Pra dizer assim E aí, filhinha? Quer ficar com o papai e com a mamãe? Aqui tem isso Ali tem aquilo E a criança fica numa situação muito difícil E não devia estar nessa situação Se amarem ela E me chama a atenção também o seguinte fato Que eu acho que pode servir como orientação Pra você que está acompanhando o balanço geral Doutora Márcia Em situações como essa É importante talvez Extrajudicialmente Ou via judicial Mas que se busque Essa guarda compartilhada De maneira oficial, né? Claro De maneira oficial Porque aí fica registrado Isso fica oficialmente legalizado Coloca no papel, né? Coloca no papel Porque aí, ó, ó Se acontecer alguma coisa De um lado ou de outro A justiça está sabendo Tem como a polícia buscar apoio Tem como a pessoa buscar apoio Buscar ajuda num caso como esse E tem uma outra coisa Já, sim, doutora Márcia Que é importante Que é a tal da alienação parental É um nome, assim É um palavrão Mas é algo complicado Que é essa história do pai Fazer a cabeça da criança contra a mãe A mãe fazer a cabeça da criança contra o pai Isso acontece demais E a pessoa que faz isso Pode ser punida Não pode A gente está falando de uma criança Já, sim, quem está com o balanço geral Que não tem ainda o psicológico formado Quem que ela vai amar? Ah, mas minha mãe está errada, então? Ou o meu pai está errado? Imagina a cabecinha dessa criança nesse momento É difícil Pois é E tudo E parece, né? Que são pais jovens São pais jovens Que, de certa forma Não Somos pessoas educadas Respeitosas Vamos se entender entre nós mesmos É que não adianta Chega um momento Chega um momento Que alguma coisa acontece E alguém vai se sentir presidicado na história Então, para evitar esse tipo de coisa Tem que realmente buscar Que isso seja feito de maneira oficial e legal E pode ser feito de maneira amigável Mas que isso seja, sim Pelo juiz Ele tenha conhecimento Até para que se possa cobrar depois Caso alguma das partes Não faça o que tem que fazer Por quê? Porque se se dessem bem Estavam morando junto até hoje Então, claro Que tem coisas com as quais eles não se dão bem Então, é necessário ter essa segurança E estamos falando Não de segurança só para o pai ou para a mãe Mas, principalmente, segurança para essa criança Que tem que saber Quais são os limites dela E que não pode ser colocada na posição de escolher alguém Né? E é exatamente o que o Emanuel falou Isso é um processo de alienação parental E isso tem um custo muito grande para ela Quando for adolescente E quando for adulta, Jason Pois é, inclusive Começam a chegar mensagens aqui Sobre esse assunto aqui, viu? Doutora Mestre Ô, Emanuel Oi Pode falar Enquanto eu dou uma olhada Nas mensagens aqui É, o que o Levi falou com a gente? O Levi me pareceu pelo telefone Uma pessoa muito sensata Aqui o balanço geral Não está crucificando esse pai Dizendo que o pai sequestrou Gente, não é isso Esse pai está com a menina nesse momento Porque entendeu que não é o melhor lugar A menina ficar com a mãe A mãe, da forma dela Que é também a criança Mas o Levi Disse com todas as palavras Que assim que A menina quiser ir embora Ele vai levar a menina embora Então veja bem Não estamos falando aqui De um sequestro Seria irresponsável A gente falar isso É o pai da criança Ele tem direito Agora o grande problema Não está acertado É não ter um papel Dizendo, ó Se fica tanto tempo Ela fica tanto tempo comigo E aí agora Vai virar guerra judicial Agora a coisa Envolveu o advogado Envolveu justiça E vamos ver Quem vai ficar com a guarda Pois é Então é importante Que fique aqui também Registrado Essa orientação Para você Busque Situações como essa Legalizar Toda essa situação A Rosana está dizendo Aqui o seguinte É É É Parece que a mãe Protetora Está em extinção Não sei se é bem Bem o caso aqui Mas esse não era Sobre o anterior Esse é sobre o outro caso Lá da outra mãe Esse caso aqui É sobre o outro caso Essa mãe está É o contrário Ela está querendo a criança Do João Bebê Esse aqui é sobre o caso Do bebê João Que a gente está mostrando Agora a pouco Comentário não é Sobre esse caso agora Detalhe é o seguinte Aqui a gente não se posiciona Nem do lado Nem do outro O que a gente Costuma fazer aqui No Balanço Geral É trazer uma orientação E esses casos Muitas vezes Servem exatamente Para isso Esse é o único filho É a única filha Do casal É a única filha E inclusive Você sabe que essa mãe Ela estava com medo De dar entrevista Para a gente Já a sua indutora E quem está Com o Balanço Geral Porque ela falou Olha eu acho que o pessoal Que está do outro lado Vai me julgar Vai achar que eu não cuido Bem da minha filha E eu cuido bem Da minha filha Né Então tem aí Acusações De um lado De outro Nosso papel É ficar no lado do meio Lá da criança Principalmente Então se a menininha Está vendo agora a gente E se quiser ir Com a mãe dela Fala para o teu pai Que teu pai Diz que vai te levar Para tua mãe Porque como a doutora Márcia falou Ela merece convivência Com o pai E com a mãe Não é Jásson? É verdade E eu acho que nesses casos O que se tem que levar Em consideração É o bem estar da criança Nada mais que isso Estou certo doutora Márcia? Esse é o lado que temos Não temos nem o lado do pai Nem o da mãe Mas temos o lado da criança É nela Que tem que se fixar O pensamento É ela que vai ser Que vai ser esse adulto Responsável E bem equilibrado Emocionalmente Se esses pais Colaborarem com ela Não é Jásson? Verdade Olha Olha